Uma produção Domínio Público Audiolivros De Agatha Christie O Duplo Indício Narração Jaime Maciel Antes de começar o vídeo, curta, compartilhe e se ainda não for inscrito no canal, clique no botão inscreva-se. — Aproveite o audiolivro. — E acima de tudo, nenhuma publicidade, advertiu-nos Sr. Marcos Hardman, talvez pela décima quarta vez. A palavra publicidade repetia-se em sua conversação com a regularidade de um Light Moffat. Mr. Hardman era um homem baixo, ligeiramente balofo, com unhas extravagantemente bem cuidadas e uma voz lamurienta de tenor. Era uma celebridade, a sua maneira. E sua ocupação? A vida mundana. Era rico, mas não exageradamente, e gastava seu dinheiro com zelo e diligência à procura dos prazeres da vida social. Tinha o espírito de colecionador. Seu passatempo favorito era colecionar velhos leques, rendas e joias antigas. — Mr. Hardman só gostava de coisas refinadas e abominava o moderno. Poirot e eu, acorrendo a seu chamado urgente, encontramos o homenzinho debatendo-se nas agonias da indecisão. Naquelas circunstâncias, era-lhe repugnante chamar a polícia. Por outro lado, não chamar implicaria em perder algumas joias preciosas de sua coleção. Como meio termo, concordara em chamar Poirot. — Monsieur Poirot, meus rubis! E o colar de esmeraldas que dizem ter pertencido à Catarina de Médici? — O meu colar de esmeraldas! — O senhor não quer nos descrever as circunstâncias em que desapareceram? Sugeriu Poirot com delicadeza. — Mas é o que eu estou tentando fazer! Ontem à noite, ofereci um chá, uma reunião informal, só com meia dúzia de pessoas. — Nessa ocasião, já ofereci dois, e embora não caiba a mim dizê-lo, foram um sucesso absoluto. — Uma reunião seleta para ouvirmos boa música. — Na cora ao piano, acompanhando o contralto australiano Catherine Breed, no grande salão. — Mas antes eu mostrar a meus convidados minha coleção de joias medievais, guardo-as naquele pequeno cofre de parede. — É inteiramente forrado de veludo, e as joias estavam expostas como numa vitrine. — Depois vimos os leques, ali adiante, e nos dirigimos ao salão para ouvir música. — Só depois que todos os convidados se haviam retirado, foi que descobri que o cofre fora assaltado. — Não devo tê-lo fechado bem, e alguém aproveitou a oportunidade para limpar seu conteúdo. — Messie Poirot, meus rubis, meu colar de esmeraldas, a coleção de toda uma vida. — O que não daria para recuperá-los, mas não deve haver a menor publicidade. — Compreende todas as implicações, não compreende, Sr. Poirot? — Meus convidados, meus próprios amigos, seria um escândalo horrível. — Quem foi a última pessoa a deixar esse aposento quando foram embora? — Foi Mr. Johnson, o senhor o conhece? — É um milionário sul-africano que acaba de alugar a mansão Abu Terry, em Park Lane. — Recordo-me que se atrasou alguns instantes, mas certamente não poderia ter sido ele. — Mas alguns de seus convidados voltou a este aposento, durante a tarde, sob qualquer pretexto? — Estava à espera dessa pergunta, Messie Poirot. — Três deles o fizeram, a Condessa Vera Rosakov, Mr. Bernard Parker e Lady Rukorn. — Fale-nos a respeito deles. — A Condessa Rosakov é uma encantadora dama da velha nobreza russa. — Chegou recentemente a esse país. Ela já se havia despedido e fiquei um tanto surpreso em encontrá-la nesse aposento, aparentemente contemplando, embevecida, a minha coleção de leques. — Sabe, Messie Poirot, quanto mais penso nesse episódio, mais suspeito me parece. — Não concorda? — Extremamente suspeito. — Mas fale-me sobre os outros. — Bem, Parker voltou aqui só para apanhar um estojo de miniaturas que estava ansioso para mostrar a Lady Rukorn. — E quanto a ela? — Como deve saber, Lady Rukorn é uma senhora de meia-idade, de considerável força de caráter, que dedica a maior parte de seu tempo a vários comitês de caridade. — Ela voltou para buscar a bolsa que havia esquecido aqui. — Bem, Messie. — Então temos quatro possíveis suspeitos. A Condessa Russa, a Grande Dama Inglesa, o Milionário Sul-Africano e Mr. Bernard Parker. — A propósito, quem é este Mr. Parker? A pergunta pareceu embaraçar consideravelmente Mr. Hardman. — Ele... — Bem, ele é um jovem, na verdade. É um conhecido meu. — Já chegara a esta conclusão — disse Poirot, perfeitamente sério. — Qual é a ocupação deste Mr. Parker? — Ele não pertence à alta sociedade e talvez não tenha ocupação definida. — Como se tornou seu amigo, se me permite a pergunta? — Bem, em uma ou duas ocasiões, realizou alguns serviços para mim? — Prossiga, Messie — disse Poirot. Hardman endereçou-lhe um olhar queixoso. Era evidente que continuar era a última coisa que desejaria fazer. Mas como Poirot manteve-se em silêncio, inexorável, ele capitulou. — Bem, Messie Poirot, meu interesse por joias antigas é um fato do conhecimento público. Há algumas vezes uma pessoa precisa se desfazer de um bem de família que nunca poderia ser vendido abertamente. Mas uma transação particular é diferente. Parker arranja os detalhes dessas transações. Serve de mediador entre as partes interessadas e assim evita qualquer inconveniência. — Ele me mantém informado de tais oportunidades. Por exemplo, a condessa Kosakov trouxe joias de família da Rússia e está ansiosa para vendê-las. Bernard Parker iria funcionar como mediador. — Compreendo — disse Poirot pensativo. — E deposita nele plena confiança? — Não vejo motivos para proceder de outra forma. — Mr. Hardman, de qual dessas quatro pessoas o senhor suspeita? — Oh, Messie Poirot, que pergunta! São todos meus amigos, como já lhe disse. Não suspeito de nenhum deles. — Não concordo. O senhor suspeita, sim. E não é da condessa Rosakov, nem de Mr. Parker. É de Lady Runcorn ou de Mr. Johnson? — O senhor está me deixando encurralado, Mr. Poirot. — Está mesmo! — Lady Runcorn pertence a uma das famílias mais antigas da Inglaterra. Mas é verdade. Infelizmente, é a verdade que Lady Caroline, sua tia, sofria de um desagradável mal. Todos os seus amigos compreendiam e sua criada sempre devolvia as colheres de chá ou o que fosse tão prontamente quanto possível. — Agora, veja a minha situação. — Então, Lady Runcorn tinha uma tia cleptomaníaca. — Muito interessante. — Posso examinar o cofre? — Com a permissão de Mr. Hardman, Poirot abriu a porta do cofre e examinou seu interior. Só as prateleiras de veludo, completamente vazias, nos esperavam. — Mesmo agora, a porta não está fechando bem — murmurou Poirot, tentando trancá-lo. — Por que será? — Ah! — O que temos aqui? — É uma luva presa na dobradiça. — Uma luva masculina. — E Poirot a mostrou a Mr. Hardman. — Essa luva não é minha — declarou este. — Ahá! Há algo mais! E Poirot curvou-se e apanhou um pequeno objeto do fundo do cofre. — Era uma cigarreira forrada de moiré preto. — Minha cigarreira! — exclamou Mr. Hardman. — Sua? — Certamente não, monsieur. Estas não são suas iniciais. E Poirot apontou para duas letras entrelaçadas executadas em platina. — Hardman examinou o objeto. — O senhor tem razão — ele declarou. — É muito semelhante a minha, mas as iniciais são diferentes. Um P e um B. — Meu Deus do céu! Parker! — É, parece — disse Poirot. — Um jovem um tanto descuidado, especialmente se a luva também é dele. Seria uma pista dupla, não? — Bernard Parker! — murmurou o Sr. Hardman. — Que alívio! — Bem, monsieur Poirot. — Confio-lhe a tarefa de recuperar as joias. — Leve o caso ao conhecimento da polícia, se julgar necessário. — Isso é, se estiver bem certo de que ele é o culpado. — Veja só, meu amigo — disse-me Poirot enquanto deixávamos a casa. — Nosso Mr. Hardman tem uma lei para a nobreza e outra para a plebe. — Eu, como ainda não foi agraciado com nenhum título, estou do lado da plebe. — Tendo simpatia por este jovem. — O caso todo é um pouco curioso, não acha? — Enquanto Hardman suspeitava de Lady Runcon, eu suspeitava da Condessa e de Johnson. — E, no entanto, todo o tempo o culpado era o obscuro Mr. Parker. — Por que suspeitava dos outros dois? — É uma coisa tão simples passar-se por uma refugiada russa ou por um milionário sul-africano. — Qualquer mulher pode intitular-se uma condessa russa — E qualquer pessoa pode comprar uma casa em Park Lane e transformar-se num milionário sul-africano. — Quem irá contradizê-los? — Mas vejo que já estamos em Burry Street. — É aqui a casa do nosso descuidado, amigo. — Vamos malhar enquanto o ferro está em brasa, como dizem vocês. — Mr. Bernard Parker estava em casa. — Encontramos-lo reclinado sobre um monte de almofadas, envolvido num extravagante hobby de chambre roxo e laranja. — Raras vezes já senti uma antipatia tão forte e instantânea por alguém, como por aquele jovem pálido e afeminado, de fala afetada e sicciante. — Bom dia, monsieur — disse Poirot secamente. — Venho da parte de Mr. Hardman. — Ontem, durante a reunião, alguém roubou todas as suas joias. — Permita-me perguntar, monsieur, esta luva é sua? — Os processos mentais de Mr. Parker não pareciam ser muito rápidos. Ficou olhando fixamente para a luva, talvez ganhando tempo para se recompor. — Onde a encontrou? — perguntou finalmente. — A luva é sua, monsieur. — Mr. Parker deve ter chegado a uma decisão. — Não, não é — declarou. — E esta cigarreira é sua? — Não, de forma nenhuma. A minha é de prata. — Muito bem, monsieur. Vou passar o caso às mãos da polícia. — Ah, eu não faria isso se fosse o senhor — exclamou Mr. Parker, preocupado. — Esse pessoal da polícia é uma gente muito pouco compreensiva. — Espere aí. Irei ver o velho Hardman. — Olha aqui. Ei, ei, espere um minuto. Mas Poirot já batia em retirada. — Dê-me-lhes algo para pensar, não? — Ele riu. — Amanhã veremos o que vai acontecer. — Mas o destino não nos deixaria esquecer o caso Hardman, nem por uma tarde. Sem aviso prévio, nossa porta abriu-se de sopetão, e um furacão humano invadiu nossa intimidade, envolta num casaco negro de peles de zibelina, embora fosse junho na Inglaterra, e sob um chapéu exuberante enfeitado por uma guirlanda de pássaros empalhados. — A condessa Vera Rossakov era certamente uma personalidade perturbadora. — O senhor é Monsieur Poirot? — O que está pretendendo fazer? — Acusou aquele pobre garoto? — É uma infâmia. — É escandaloso. — Eu o conheço bem. — É um pintainho, um inocente carneirinho. — Nunca roubaria coisa alguma. — Ele fez tanta coisa por mim. — Eu não posso ficar imobilizada e vê-lo ser torturado, martirizado. — Diga-me, madame, esta cigarreira é dele? — Poirot mostrou-lhe o estojo negro. A condessa deteve-se por um instante para examiná-lo. — Sim, é. Eu a conheço. E daí? O senhor a encontrou por lá? — Mas nós todos estivemos na sala do cofre. Ele a deve ter deixado cair. — Ah, vocês policiais são mais cruéis que a guarda vermelha. — Esta luva é dele? — Como eu iria saber? Todas as luvas são parecidas. — Não tente me deter. Ele precisa ser liberado. Sua reputação reestabelecida. — Venderei minhas joias e dar-lhe-ei muito dinheiro. — Madame? — Estamos de acordo? — Não, não. Não argumente. — O pobre garoto. — Veio a mim, com os olhos cheios de lágrimas. — Eu o salvarei, eu lhe disse. — Irei procurar esse homem, esse ogro, esse monstro. — Deixe com a Vera. — E agora que estamos combinados, eu vou. — Com tão pouca cerimônia como entrara, ela saiu, deixando atrás de si um perfume penetrante e exótico. — Que mulher! — exclamei. — E que peles! — Ah, sim. Elas eram genuínas. — Poderia uma falsa condessa ter peles verdadeiras? — Perdoe a piada, Hastings. — Não. — Creio que ela é mesmo russa. — Bem, bem. — Então Mr. Bernard foi correndo chorar nos ombros dela. — A cigarreira é dele. — Será que a luva também é? Com um sorriso, Poirot retirou do bolso uma outra mão de luva e colocou-a ao lado da primeira. Não havia dúvida que formavam um par. — Onde arranjou essa outra, Poirot? — Estava sobre a mesa do vestíbulo de Berry Street, junto a uma bengala. — Não há dúvida. M. Parker é um jovem muito descuidado. — Entretanto, Monamu, não podemos ser omissos. Vamos fazer uma visita à Park Lane. É desnecessário dizer que acompanhei meu amigo. Johnston não estava, mas falamos com seu secretário particular. Disse-nos que Johnston chegara recentemente da África do Sul e nunca havia estado antes na Inglaterra. — Ele se interessa por pedras preciosas, não é verdade? Arriscou Poirot. — Acho que as minas de ouro gozam de sua preferência. Sorriu o secretário. Poirot deixou a entrevista pensativo. À noite, para minha completa surpresa, encontrei-o entretido no estudo de uma gramática russa. — Por Deus, Poirot! — exclamei. — Está aprendendo russo para fascinar a condessa em seu próprio idioma? — Ela certamente não daria ouvidos ao meu inglês, Monamu. — Mas, Poirot, os russos de boa estirpe não falam invariavelmente o francês? — Você é uma mina de informações, Hastings? — Não cansarei mais o meu cérebro com as dificuldades do alfabeto russo. E, dizendo isso, ele jogou o livro longe, num gesto melodramático. Não fiquei totalmente satisfeito. Havia em seus olhos um brilho que já conhecia de muito. Era um indício invariável de que Poirot estava contente consigo mesmo. — Talvez esteja duvidando de que ela seja realmente russa, não? — Eu arrisquei, querendo demonstrar sapiência. — Vai testá-la? — Ah, não! Ela é mesmo russa! — Bem, então, se quer realmente ter uma bela atuação nesse caso, Hastings? — As primeiras lições de russo? Ser leão de inestimável ajuda! — Hehehehe! Ele riu e não deu mais nenhuma palavra. Peguei o livro do chão e mergulhei curioso na leitura, mas não consegui entender a razão do comentário de Poirot. A manhã seguinte não nos trouxe nenhuma novidade, mas isso não pareceu preocupar meu amigo. À mesa, ele anunciou suas intenções de fazer uma visita a Mr. Hardman nas primeiras horas do dia. Encontramos a velha raposa em casa, mas ele parecia mais calmo do que no dia anterior. — Bem, monsieur, tem novidades? — Perguntou ansioso. Poirot entregou-lhe uma folha de papel. — Esta é a pessoa que roubou as joias, monsieur. — Quer que leve o caso à polícia? Ou acaso prefere que eu recupere as joias sem envolver estes cavalheiros no assunto? Mr. Hardman olhava fixo para o papel. Finalmente recuperou a voz. — É surpreendente! — Prefiro, indubitavelmente, que o assunto não provoque escândalo. — Dou-lhe carta branca, Mr. Poirot. — Tenho certeza de que será discreto. — Nosso próximo passo foi apanhar um táxi que Poirot mandou seguir para Carlton. Ali, perguntou pela condessa Rosakov. Em poucos minutos, fomos conduzidos à suíte da dama. Ela veio ao nosso encontro de mãos estendidas, envolvida num maravilhoso neglier, de um estampado exótico. — Monsieur Poirot! — exclamou ela. — Já conseguiu? Já inocentou aquela pobre criança? — Madame la Comtesse, seu amigo, Mr. Parker, não corre nenhum risco, nenhum perigo de ser preso. — Ah, mas o senhor é tão inteligente! — É soberbo! — E tão rápido também! — Por outro lado, prometi a Mr. Hardman que lhe devolveria as joias hoje. — E então? — Então, madame, ficaria extremamente agradecido se as entregasse imediatamente. — Sinto apressá-la, mas o táxi está esperando. — Se acaso for necessário ir até a Scotland Yard, nós, os belgas, somos um povo econômico, madame. A condessa havia acendido um cigarro. Por alguns segundos, ficou perfeitamente imóvel, soltando anéis de fumaça, olhando para Poirot. Então, ela explodiu numa gargalhada e levantou-se. Andou até a escrivaninha, abriu uma gaveta e retirou uma bolsa de seda preta. Jogou-a com um gesto gracioso para Poirot e disse num tom calmo e jovial. — Nós, os russos, ao contrário, somos um povo pródigo. Mas para isso, infelizmente, é necessário ter dinheiro. Não precisa verificar. Estão todas aí. Poirot levantou-se. — Madame, eu a congratulo pela sua rapidez de raciocínio e por sua presteza. Mas o que mais eu poderia fazer se o táxi está à sua espera? — A senhora é muito amável, madame. Vai ficar muito tempo em Londres? — Receio que não, graças ao senhor. — Aceite minhas desculpas. — Talvez nos encontremos outra vez. Espero que sim. — Mas eu não! — exclamou a condessa com uma gargalhada. — E isso é um elogio que lhe estou fazendo? Há muitos poucos homens no mundo que me inspiram receio. — Adeus, monsieur Poirot. — Adeus, madame la Comtesse. — Ah! Perdão. Estava me esquecendo. Permita-me devolver-lhe a sua cigarreira. E com uma reverência, ele entregou-lhe o pequeno estojo de moré negro que encontramos no fundo do cofre. Ela o aceitou sem modificar a expressão do rosto. Só ergueu uma sobrancelha e murmurou. — Ah! Agora percebo. — Que mulher! — exclamou Poirot, entusiasmado, enquanto descíamos as escadas. — Mon Dieu, quel ferni! — Nenhuma palavra de argumentação, de protesto, de fingimento. Num olhar, ela fez a avaliação correta de sua situação. — Eu lhe digo, Hastings, uma mulher que pode aceitar a derrota assim, com um sorriso descuidado, irá longe. — Ela é perigosa. Tem nervos de aço. — Ela... — Ele tropeçou. — Se conseguir moderar sua admiração e olhar onde pisa, será bem melhor. — Eu sugeri. Quando começou a suspeitar da condessa. — Mon amour! Foi um duplo indício. A luva e a cigarreira que me preocupou. — Bernard Parker poderia facilmente ter deixado cair uma ou outra. — Mas dificilmente as duas. — Não, não. Era descuido demasiado. — Da mesma forma, se a intenção fosse incriminar Parker, uma teria sido suficiente. A luva ou a cigarreira. Não ambas. — Então fui levado a concluir que um dos objetos não pertencia a Parker. — A princípio pensei que a cigarreira fosse dele e não a luva. — Mas quando descobri a outra luva em sua casa, vi que me enganara. — Então, de quem era a cigarreira? — Evidentemente não pertencia à Lady Roncorn. As iniciais não coincidiam. — Mr. Johnston? — Só se estivesse sob um nome falso? — Mas pela entrevista com seu secretário, tornou-se evidente para mim que sua posição era clara e acima de qualquer suspeita. — Nada havia de obscuro no passado de Mr. Johnston. — A condessa, então? — Ela pretendia ter trazido joias da Rússia. — Só necessitaria retirar as pedras dos engastes e penso que nunca mais poderiam ser identificadas. — O que seria mais fácil do que apanhar uma luva de Parker do vestíbulo e deixá-la no cofre? — Mas, bien sûr, ela não tivera nenhuma intenção de deixar cair sua própria cigarreira. — Mas se a cigarreira não era dela, por que tinha as iniciais BP? — As iniciais da condessa são VR. Poirot mostrou um breve sorriso. — Exatamente, Monamu. Mas no alfabeto russo, B é V e P é R. — Bem, não poderia esperar que eu adivinhasse isso. Não conheço o russo. — Nem eu, Hastings. Foi por isso que comprei aquele manual e o recomendei a você. — Ele deu um suspiro. — Ah, que mulher notável. — Tenho uma intuição, uma intuição muito forte, de que tornarei a vê-la. — Mas onde? — Gostaria de saber. Fim Obrigado pela sua audiência. Nos vemos no próximo vídeo, aqui no canal Domínio Público Audiolivros. Música group Música 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 Música